Acabou, Carão. Acabou. 203. Acabou, mas não acabou pra mim aqui, porque meu amigo Edivaldo disse que a gente conseguiu pagar a metade dos salários de sexta-feira pra cá, mas tá faltando a outra metade. E ainda tem muitos outros desafios. Eu não queria que vocês ficassem acostumando a querer pagar item por item. Eu só queria que você fizesse um compromisso de dizer, não, eu vou dar. Eu posso dar 20 reais, 30 reais, 50 reais, 100 reais, 500 reais, 1.000 reais. Cada um é cada um e eu não sei o que você pode dar. Eu só queria que, na medida da sua convicção acerca do bem que se promove e produz no seu coração e no coração de milhares, com base nesta alegria, juntamente com a sua possibilidade real, você ajudasse, entrasse aí, apertasse o como contribuir e fizesse isso. E só o que eu te peço, pra não ser ponto a ponto, é cansativo, é feio, é pequeno, é medíocre conversar assim. Vocês são todos adultos, eu também. É tomar um compromisso, botar no schedule, na agenda de coisas e fazer automaticamente. Sem falar que se você autorizar aqui a VNVTV, eles deduzem. Todo mês você dá lá um código, todo mês cai. Você já autorizou, 12 meses assim. Funciona sem você nem pensar no assunto. Só gostaria que você tivesse uma resolução que nos ajude a trabalhar com tranquilidade aqui. E que o meu amigo Edivaldo não fique todo dia matando um leão por dia por nada. Porque no fim entra tudo, mas vai entrando assim, à medida em que eu vou estimulando. Não precisa. Não é pra quê, né? Não é pra quê, né? Vamos participar. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você.